Eu sei o que sinto Sabes bem que o amor é sentimento Que eu não minto Transmite-se a paz Que guardava anos Quero ficar contigo Porque fazes parte dos planos Vais evoluindo Cada vez mais Quando vais parar Espero não ter os finais Fazes parte de mim Purificas o apelo Quando me tocas no gosto Eu digo Gosto de mim Tu sim És És a minha vida Dás-me ao meu amapete E não me dás a saída Estamos ligados Com uma corrente do mar Que choca demasiado Para querer me furar Somos dois corações Sempre unidos Assim porque a verdade Nunca vamos estar instintos Não acredito Se aquilo que te vou dizer Acredito a voltar lá Até eu morrer Eu quero mostrar Um amor de verdade Porque sentimento Dá-te tanta saudade Não me quero igualar Sem o que tu sentes É por isso que eu te Vou-te sempre mostrar Eu quero mostrar Um amor de verdade Porque o sentimento Dá-te tanta saudade Não me quero igualar Sem o que tu sentes É por isso que eu te Vou-te sempre mostrar Eu avancei aquilo que eu queria A palavra sempre Era o que eu mais conseguia A partir de hoje És só meu Noto nos teus olhos Que o amor permaneceu Eu sempre estar guardado No meu coração A miúda e inocente Tipo e com esta canção Não foi em vão O que disseste Até agora Sabes bem a verdade Que se tu surrei Naquela hora Não consigo sentar Mas o dia terá de ser Desculpa não Não sei se vai acontecer É uma imensidão É isso tão lindo Não sei descrever A querida é o que sinto Guarda as palavras No teu lado a esquerda Fecha os olhos E não sei antes de se ver Não acredito Daquilo que te vou dizer A querida não te amar Até eu morrer Eu quero mostrar Um amor de verdade Porque o sentimento Traz-me tanta saudade Não me quer igualar Sei o que tu sentes É por isso que eu te Vou-te sempre mostrar Oh, 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 oh Eu quero mostrar uma voz elegante, um sentimento das plantas do lado Não me querem não mais, sei o que eu sinto, mas é por isso que eu te vou te sempre mostrar Eu quero mostrar uma voz elegante, um sentimento das plantas do lado Não me querem não mais, sei o que eu sinto, mas é por isso que eu te vou te sempre mostrar Obrigado